A Cunha, menina, a pegadinha dos couros, não é a Cunha do mesmo dentro aqui do seu radinho, é pra se lascar e você mandando a sua pegadinha pra nós aí, ó, só vai mandar no site do Matuto Tonho dos Couros, www.tonho.com.br é, lá você tem um cliquezinho, manda lá, pegadinha dos couros pra nós perturbar os seus amigos aí, tá certo? Faça com como aí o professor Nelsinho e o professor Geraldo, mandaram aí, é, do Colégio Davi, mandaram para o professor Sérgio Majeski, disse que ele fica injuriado, porque ele mora vizinho da igreja, aquelas igrejas que bota o alto-falante bem alto e e orar, que era oração alta demais, os cabos vizinhos ficam injuriados, o professor é brabo com a igreja, já ligou pro Disque Silêncio 222 vezes, e nós vamos ligar pra converter ele, trazer ele pra igreja, vamos lá, liga aí menino, pra Petroba, liga, 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 liga. Pronto. Alô, eu queria falar com o professor Sérgio. É ele? É ele? É. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo. Professor, é que eu sou vizinho do senhor e nós tem aqui a nossa congregação, né, e a gente queria convidar o senhor pra vir participar aqui com nós dos cultos, né, na nossa igreja, que eu sei que o senhor vive aí, é, apreciando o nosso culto, inclusive, um amigo nosso falou que o senhor vive na janela, né, apreciando, aí, já aprendeu até aos cânticos, né, a cantar com a gente, a música, e a gente queria convidar o senhor, né? Eu? É. Quem te falou isso deve tá ficando doido. Não, porque foi um amigo do senhor que falou, né, que ele vem aqui na igreja também. Quem falou isso? Não, foi um amigo do senhor, ele frequenta a igreja. Meu filho, a pessoa que te falou isso, ela deve tá brincando. Não. Entendeu? Ela deve tá brincando, deve tá fazendo hora com a sua cara. Não, de jeito nenhum, o senhor mora vizinho, aí a gente precisa que o senhor venha aqui e se entregue a Deus. É. O senhor vem e a gente faz uma lavagem do senhor. Aham. O senhor vai ficar muito bem, o senhor pode ter certeza disso. Meu amigo, olha só, eu aposto que deve ser uma brincadeira, né? Não. Eu quero que essa igreja vá pra p*** que pariu, vá pro p***, vai cantar lá na casa do p***. Que isso, professor? Ah, vá pra p*** que pariu. Professor, quer ir, respeita a congregação, professor. Eu tenho o que fazer, não? Eu tô ligando pro senhor com a maior educação. Como é que o senhor é professor e é o maior educado desse jeito? Meu filho, vai você, sua igreja, vá p*** que pariu, vá tomar no seu p***, vá pra casa do caralho, vá encher o saco de ouro, vá pro meio do inferno. Professor, isso aqui é, pelo amor de Deus, não brinquei com igreja não, professor. Ô, a cachorro da molecha de bravo, meu amigo. Pense num professor bravo, nervoso. Também a igreja deve ser alta, né, no pé do ouvido do professor lá, viu? Tem muita gente injuriada aí. Inclusive, era até bom, né, pedir pro pessoal, ó, pode orar mais baixo que Jesus, não é surdo não, né, cara? Vamos ligar mais, Tonho? Ai, Tonho, você quer ligar? Então liga, vai, liga. Vamos, vamos, liga, liga de novo, liga, liga, liga. Oi. Professor Majeski. Eu. Como é que o senhor fala mais educado desse jeito? Ele tá tomando seu c... Vai pra casa do c... Vai em seu saco da sua mãe. Professor Majeski, nós vamos mandar um membro atrás do senhor, irmão, para lhe converter, irmão. Vai perturbar o capeta, bicho. Vai se f... Que é isso? Vai pro meio do inferno, vai pra casa do c... Tomando seu c... Nós vamos lhe converter. Vai tentar converter o capeta. Ei, professor... Vai pensar num homem bravo, nervoso. Meu Deus do céu, rapaz. Ó, respeita aí, professor. Cuidado com a vida. Rapaz. Tu quer ligar mais, tu é? Ai, Tonho, bota o dedo, bota. No redial, bota. Vai, liga, liga de novo. Liga, 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 liga. Pronto. Professor, nós já combinemos aqui com os irmãos, nós vamos fazer uma oração, uma reza pra tirar esse corpo estranho de dentro do senhor. Viu, professor? Corpo estranho deve estar no c... da sua mãe, seu filho de uma c... Calma, professor. Você vai tomando seu c... Lá pra casa do c... Vai encher o saco da sua mãe, aquela vaca, entendeu? Que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Olha o respeito aí, professor. Nós vamos mandar um membro atrás do senhor. Meu filho, manda um membro ir atrás da sua mãe, aquela vaca. Não, mamãe já tá convertida, é atrás do senhor. Lá pra c... Que pariu. Rapaz, que homem nervoso, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu Deus, me perdoe. Que Jesus me abane fazer com o Miramil. Você quer ligar mais? Não, você não quer ligar mais, não. Eu tenho certeza. Ai, eu sei que você não gosta de aperrear ninguém. Mas liga, vai, liga. Você gosta de Petrobao. O homem é professor e é brabo. Vai, liga, liga de novo. Você não deve ter nada na sua vida pra fazer, né? Ô, professor, calma aí, rapaz. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? O senhor acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Sabe quem mandou ligar pro senhor? Posso dizer, professor? Foi Nelsinho e Geral, daqueles dois safados, mandaram ligar pra ali perto do bar. É, dois filhos da... Desculpa a brincadeira aí, professor. Falou, então. Ô, professor, olha. E, ó, que nossa amizade continue como uma bunda. Estejamos sempre juntinho e que merda nenhuma nos separe, viu, professor? E aí E aí E aí E aí E aí E aí